Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal. Pra você que não é inscrito, se inscreva. E pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Hoje a gente vai falar sobre os cortes dos jogadores. O Palmeiras tem essa data limite aí de hoje, quinta-feira, colocar a lista dos 28 atletas. Posteriormente também terá a lista dos 30 atletas da Libertadores. Então a gente preparou aqui uma lista com os possíveis, com as possíveis saídas, né? Quem pode ser emprestado, quem já saiu, enfim. A gente vai passar agora pra vocês. No setor da zaga ali, setor defensivo, na lateral direita o Lucas Taylor poderá ser emprestado a um clube do interior de São Paulo. Então é um jogador que provavelmente não fará parte dos atletas aí que jogarão o Paulistão. E ele será emprestado pra pegar uma maior bagagem. Muitos dizem também que o João Pedro pode ser emprestado. Ficaríamos sem um lateral de ofício, mas nós temos o Jean que faz a função de lateral direito também. Além deles, o zagueiro Nathan também pode ser emprestado. O jogador não foi aproveitado ano passado. Esse ano ainda também não tinha sido aproveitado aí nos amistosos. Provavelmente ele será emprestado pra pegar uma bagagem maior, assim como foi o Thiago Martins, e retorna pro Palmeiras ano que vem, ou até mesmo no meio do ano. Mas acredito que será um empréstimo de um ano, mais ou menos. Felipe Gabriel e o Alexandre, ambos, tem proposta do Botafogo e do Vasco. Nenhum chegou no valor que o Palmeiras queria. O Alexandre, por sua vez, foi um jogador que teve uma expectativa, que não vem atendendo essa expectativa por parte da torcida, até mesmo por parte dos diretores do Palmeiras, pro pessoal interno lá. Felipe Gabriel é um jogador que sofre com lesões, é um autêntico 10, só que também deverá ser emprestado pra uma equipe, ou até mesmo negociado. O Luan, ele foi... O Palmeiras estendeu o contrato do Luan, porém, muito mais na intenção de usá-lo como moeda de troca, ou até mesmo de vender, pra recuperar parte do investimento que foi feito na ocasião. Então, o Luan, provavelmente, ele não ficará no Palmeiras aí pro restante da temporada. Pode ser até que jogue aí o Campeonato Paulista. Lembrando que esses nomes aqui são os possíveis cortes, não quer dizer que serão feitos. Até porque eu dei uma olhada em vários sites pra ver se algum jornalista já tinha alguma informação. Eu daria até crédito aqui. Porém, ninguém soltou a informação ainda. É um elenco muito grande, então acredito que existe uma expectativa em ver, né, quem realmente fará parte e quem não fará parte. É, porque existem muitos nomes no setor de meio mesmo. Tem muitos nomes e o Thiago Santos será um jogador que provavelmente será negociado e emprestado desse setor que a gente tem aí de volante e meia de ligação. Acredito que ele seja um dos negociáveis aí, né. E pra finalizar, o Leandro Almeida e o Cletton Xavier. O Leandro Almeida recebeu uma proposta do Vitória. Também ainda não chegaram em um valor em comum. A proposta não agradou totalmente o Palmeiras e seria uma proposta pra venda e não empréstimo. Já o Cletton Xavier, por conta da lesão, ele vai ficar dois meses ou mais afastado, ele não jogará o Campeonato Paulista, a não ser as fases finais, mas acho que também é muito difícil. Então, o Cletton Xavier será mais um nome que não fará parte dessa lista aí do Campeonato Paulista, acredito eu. Então, pessoal, existem outros nomes aí que podem ser cortados ou até mesmo não relacionados pro Campeonato Paulista. Lembrando que o Campeonato Paulista e o Libertadores são competições que acontecem quase que simultaneamente. A Libertadores nós teremos jogos que vão ocorrer simultaneamente. Então, mesmo que o jogador não faça parte da lista do Campeonato Paulista, ele pode fazer parte da lista da Libertadores. Então, eu quis deixar aqui mais ou menos o que eu tenho de informação. pra você que não é inscrito no canal, se inscreva. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente. Não esqueça de deixar os comentários aqui de quem você quer que fique, quem você quer que jogue. Tamo junto, pessoal. Valeu e até a próxima.